O sol se escondeu pra não te ver partir Uma viagem que estava fora dos nossos planos Quem é que pode escolher seu destino? No horizonte sempre vou te ver Colorindo todos os tons de cinza Você foi cuidar de mim lá de cima Não se preocupe, um dia eu chego ali Pra também te proteger Em sombras estranhas ainda sinto sua presença Minha razão está descontrolada Pela sua ausência Quem dera poder Mudar o seu destino Agora sei que a chuva cai para Aliviar a minha dor Você foi cuidar de mim lá de cima Você foi cuidar de mim lá de cima Não se preocupe, um dia eu chego E pra te encontrar A falta que você me faz Por você eu posso ser capaz De mudar de universo Só pra te ver de novo sorrindo A loucura não me satisfaz Me arrependo por não ter feito mais Pra você eu posso ser capaz Pra você darei os últimos suspiros Do jardim Você foi cuidar de mim lá de cima Você foi cuidar de mim lá de cima Não se preocupe, um dia eu chego Pra também te proteger Você foi cuidar de mim lá de cima Não se preocupe, um dia eu chego A rir pra te encontrar Não se preocupe, um dia eu chego A rir pra te encontrar Não se preocupe, um dia eu chego Obrigado.